O Brasil vai desenvolver uma vacina para a varíola dos macacos. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações já deu os primeiros passos para isso. Esse é um dos assuntos que vamos conversar agora com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, aqui no Estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Ministro. Boa noite. Ministro, depois de entrar na luta contra a Covid-19, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem também dado atenção para a varíola dos macacos. O Ministério está apoiando o desenvolvimento de uma vacina, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, como legado da ação do governo federal no apoio à busca das soluções para o Covid, que foram diversas estratégias trabalhadas, uma foi fortalecer a nossa capacidade de soluções para novas demandas. E já nesse momento estamos trabalhando nesse sentido. Ou seja, existe uma competência nacional instalada, um grupo de pesquisadores, e eles estão sendo acionados exatamente para isso. E todo o arranjo institucional está permitindo que nós respondamos de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil e com solução brasileira. Pois é. Inclusive, sobre isso, a meta é justamente desenvolver uma vacina que seja genuinamente brasileira para a varíola, né? E adequada às condições que a varíola está se desenvolvendo no país, porque ela está tendo, né? E o que é comum nesse tipo de situação, especificidades em cada território. Então, isso também nos dá uma garantia de um melhor atendimento, maior cobertura que a vacina pode ocupar sendo desenvolvida aqui no país. Porque, só um minutinho, Gabriela, porque, então, a ideia é que ela possa ir sendo adaptada aos diferentes locais? Veja bem, adaptada, primeiro, à realidade brasileira de como ela está sendo desenvolvida aqui no país. Hoje nós já temos mais de 5 mil casos. Isso já acende uma luz de preocupação. E a gente tem que ter prontidão para responder. Ou seja, a varíola dos macacos aqui no Brasil vai ter um tratamento em função da especificidade que ela está acontecendo no país. E isso nos dá uma capacidade, inclusive, de atender países próximos. E, ministro, a meta é conseguir produzir o insumo farmacêutico sem depender de importação? Com certeza. Esse é um desafio do que nós chamamos de soberania tecnológica. Capacidade de responder às nossas necessidades. E isso também é um legado de todo um trabalho que foi feito no ano de 20, quando nós nos defrontamos com a Covid. Todo um aparato daquela estratégia que foi montada lá, que, inclusive, aparelhou instituições, não só para fazer a identificação, a questão do sequenciamento, mas também o desenvolvimento das IFAs. E quais são os próximos passos, então, a partir de agora? A partir de agora, os colegas da UFMG vão iniciar o trabalho, o CT Vacinas, um centro que conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas também do governo do Estado de Minas, que trabalha em rede. E esse é importante, o trabalho em rede permite juntar todas as competências necessárias no busca de uma solução muito mais rápida. Ainda não temos a data para essa... Não, não. Desenvolvimento de pesquisa é um processo. E o senhor falou aí do CT Vacinas agora, que trabalha no desenvolvimento de vários imunizantes, né? Isso. Para quais doenças estão voltadas essas pesquisas? Veja bem, nós já atuamos e temos uma capacidade de desenvolver com função das necessidades, mas, nesse momento, nós estamos priorizando, como foi o trabalho do corona, né? Mas, agora, nós estamos atacando, o Covid foi atacado, né? Temos ainda muito a fazer ainda no Covid, porque o Covid, ele quase está se perpetuando, né? Mas, nesse momento, o que está levando a nossa atenção do pessoal do CT Vacinas é exatamente a vacina da varíola dos macacos. Pois é, e a ideia, então, ministro, é firmar parcerias, fazer investimentos para que o Brasil possa ser mesmo um produtor de vacinas? Podemos pensar, inclusive, em exportação? Nós pensamos, num primeiro momento, atender as necessidades da população brasileira. E sempre pensando no transbordo para os países da América Latina e, principalmente, para a África. Ministro, mudando aqui um pouquinho o que... Me permite complementar? Claro. Nós temos que ter a preocupação do hemisfério sul. Se nós, brasileiros, não liderarmos esse processo de soluções para as populações do hemisfério sul, talvez outros países não tenham toda essa atenção. Esse é o nosso foco quando pensamos transbordar, dar atendimento à população brasileira. E a gente tem potencial, então, para isso. A gente tem capacidade. Tá, joia, ministro. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o apoio ao desenvolvimento de startups, que são aquelas empresas voltadas para a criação de soluções tecnológicas. Como tem sido esse apoio por parte do Ministério e quais são os investimentos? Aqui também tem que ressaltar que, desde 2019, uma orientação do governo federal foi fazer uma convergência de iniciativas. Essa convergência de iniciativas, naquele momento, nós identificamos 13 organismos federais que tenham algum tipo de apoio. A partir daí, todo um esforço foi conduzido no sentido, primeiro, de uma ação complementar e não uma ação concorrente, porque isso existia no passado. órgãos do governo federal, em vez de complementar apoio às startups, eles concorriam entre si. Isso criava uma certa confusão no ambiente de apoio às startups. Hoje, nós trabalhamos com complementariedade e suprindo aquilo que tem a efetiva necessidade das startups. Outro marco muito significativo foi o marco legal das startups. Com isso, a gente cria segurança jurídica e um ambiente regulatório favorável para essas startups empreenderem. E a gente já começa a colher esses frutos. Frutos por meio do aumento do número de startups brasileiras e, talvez, o mais visível para o mercado, que é o aumento significativo do número de unicórnios brasileiros. Para isso, você complementa, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, com iniciativas que vão desde o estímulo à ideação. Hoje, temos um programa que tem uma cobertura praticamente nacional, só o Estado do Acre. Não tem essa iniciativa chamada Centelha, que é uma parceria com os governos estaduais. Mas, mais que isso, uma iniciativa que hoje mobiliza, nesse momento, mais de 50 mil empreendedores no Brasil. E a gente tem bons exemplos aí? Tem, já tem vários exemplos, inclusive, na Covid, muitas dessas soluções foram aplicadas. Fora o setor de aplicativos, que tem contribuído para a melhoria da produtividade, ou do setor empresarial, ou no setor público. Ou seja, isso está acontecendo praticamente em todo o território nacional. E a capacidade de complementariedade de ações, que imediatamente outras instituições aportam isso. Então, hoje, nós já temos apoio à ideação, apoio ao desenvolvimento das startups, seja com aporte de recursos, de qualificação de recursos humanos para as startups. Ou seja, um programa do CNPq chamado Recursos Humanos em Área Estratégica, onde a gente aloca mestres e doutores para complementar as equipes das startups. Um programa de apoio, através da Embrapi, de aceleração do processo de inovação nas startups. E um programa de subvenção econômica, apoiado pela Finepq, onde a gente aporta recursos significativos. Nós estamos mudando o quadro. Isso sempre com outras iniciativas do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Minas e Energia. Todo o governo trabalhando e fechando com uma ação da Apex, do Ministério das Relações Exteriores, de apoio à internacionalização. Ou seja, a gente levar startups brasileiras para competir, participar de oportunidades. E só para registro, essa semana, uma startup brasileira foi premiada em Salamanca, na Espanha. Num evento de startups, onde o governo brasileiro patrocinou a ida dessas startups. E nós estamos tendo êxito a nível internacional, em concursos internacionais, direcionados a essas entes fundamentalmente inovadores. Mais uma vez, aquela ideia, então, ministro, de a tecnologia brasileira transbordar para outros países, né? Com certeza. A visão, hoje, o esforço de agregação de valor do empreendedorismo inovador brasileiro tem que transbordar. Não só para a percepção de que aqui se faz inovação, aqui se faz a melhor ciência, mas principalmente porque a gente contribui por soluções para a melhoria da qualidade de vida no planeta, não só na sociedade brasileira. Falando em melhor qualidade de vida no planeta, o Ministério trabalha em programas na Amazônia visando o desenvolvimento econômico sustentável. Não é isso, ministro? O senhor podia falar um pouquinho quais são esses programas? Vamos lá. No caso da Amazônia, é uma grande convergência de iniciativas do governo federal, lideradas e coordenadas pelo vice-presidente da República, onde o esforço é um desenvolvimento sustentável e inclusivo. E a nossa contribuição, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, é exatamente nessa questão de valorizar os saberes tradicionais que, junto com a ciência, podem gerar renda sem comprometer o bioma. Mas, mais que isso, gerar alternativa de renda para aquelas populações que lá se localizam com agregação de valor. Então, é um conjunto de iniciativas que vão desde... E aí, um apoio direto. Temos três instituições de pesquisa do Ministério que atuam, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Gild e o Instituto Mamirauá, que trabalham nesse esforço de valorização da Amazônia como um bioma base fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras, seja na área de saúde, seja na área de cosméticos, seja nas diversas áreas de alimentação, que é o mais visível, talvez, mas, fundamentalmente, que valorize os saberes tradicionais, que valorize a população local para que elas consigam agregar valor, gerar renda e, com isso, elas melhorarem a qualidade de vida. A Amazônia é nossa, a Amazônia tem que ser valorizada, ela tem que ser reconhecida como um bioma fundamental para o desenvolvimento de soluções que atendam, não, primeiro, às necessidades da população local, mas, principalmente, que ela possa mostrar o potencial que o Brasil tem da sua biodiversidade e gerar produtos agregados a partir dos biomas. Que a floresta em pé vale mais, né? A floresta em pé vale muito, né? Em todos os sentidos. Agora, ministro, outra meta também é difundir a ciência entre estudantes do país, né? Para isso, o Ministério está investindo em agentes transformadores para a ciência, com credenciamento de professores e servidores públicos. O senhor pode explicar melhor para a gente como isso funciona? Vamos lá. Nós temos um esforço, e para isso temos, inclusive, uma Secretaria de Promoção e Divulgação da Ciência, onde é fundamental levar a ciência, primeiro, para as crianças, os estudantes e os jovens, por duas linhas. Importância, primeira, conhecimento científico. Conhecimento científico como fator fundamental para o desenvolvimento das pessoas na carreira que ele vem a desenvolver. Segundo, a questão de levar a ciência como atrativo para novos jovens assumirem a ciência como um posto de trabalho. Desenvolver novos cientistas. O Brasil precisa muito de capital humano. Capital humano qualificado. Principalmente em algumas áreas estratégicas na área da ciência e tecnologia. E nada melhor do que isso do que estimular isso nas crianças. E por conta disso, hoje já temos mais de 80 Olimpíadas do conhecimento. Temos, inclusive, nesse momento, uma Olimpíada focada no bicentenário da independência. Porque é fundamental, porque a história é uma área importante do conhecimento. Nós temos também estímulos a feiras de ciência, atividades que envolvem estados e municípios. E, nesse sentido, percebemos o fundamental ter um agente local para estimular toda essa atividade no seu território. Temos trabalhado como base do território os municípios. Então, estamos fazendo um trabalho de capacitação desses profissionais, geralmente funcionários públicos de prefeituras, para que a gente estimule o que nós estamos chamando de cidades olímpicas. Cidades olímpicas são aquelas cidades que têm um forte componente de participação de estudantes daquela localidade nas Olimpíadas do conhecimento. Com isso, a gente começa a transformar. É a educação se juntando à ciência como papel transformador e com potencial de empreendedorismo seguinte. Porque isso sim, e aí as startups, é todo um esforço que integra o que nós chamamos de um ecossistema de ciência e tecnologia. E você já consegue perceber um retorno desses jovens com esse incentivo? Sim, a gente já percebe coisas simples. Vou dar alguns exemplos concretos. Recentemente, eu e o ministro Vitor da Educação tivemos a oportunidade de, numa visita ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fazer uma pergunta para os alunos do primeiro semestre. Quantos aqui participaram de Olimpíadas do conhecimento? Todos. Um outro exemplo. Hoje, a participação em Olimpíadas do conhecimento já é um fator de seleção para a participação em vagas na universidade, em ofertas de financiamento dos cursos para frente, mas mais que isso, para os currículos. A participação demonstra uma capacidade, porque a participação numa Olimpíada do conhecimento tem um fator importante de adesão da escola, da adesão dos professores. Os professores são os principais dinamizadores desse esforço, mas é uma atitude voluntária do aluno. É a vontade dos alunos de buscar conhecimento em determinadas áreas. Então, isso se torna estratégico. Acaba sendo uma forma, né, ministro, de reter cérebros no Brasil. Eu brinco que nós precisamos ter um programa de mais cérebros. O Brasil precisa de mais cérebros em várias áreas do conhecimento. Algumas nós já temos uma competência, mas nós precisamos cada vez mais. E essa é uma forma de estimular crianças, jovens, estudantes, para que olhem a atividade da ciência e da tecnologia como uma oportunidade de se desenvolver, de avançar nos seus conhecimentos, mas principalmente uma oportunidade de trabalho. Ok. Nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado mais uma vez.